Estamos no Zurico Antigo, as Ruelas Estreitinhas, à semelhança do Porto e do Braga, junto com a Céu de Braga. Aqui junto do Lago do Bélio. Estamos a visualizar o órgão do tubo hoje numa igreja suíça. As igrejas suíças não têm santos, à semelhança das igrejas em Portugal. Não podem verificar, não se vi a qualquer santo, umas imagens, umas agraduras, fica só por isso. A Céu de Braga 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 A Céu de Braga